Bora Cristian Velho, para o teu senhor Guilherme Cedês, o canal do Arrocha Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Mais uma Mais uma Mais um dos apaixonados Na de soferinha Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Guilherme Cidez O canal do Arrocha A de sua ferinha Mais uma do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas não achar o bem Tô nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Tô indo te buscar vida Tô indo te buscar vida A galera dos paredões dos toroferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas não achar o bem Tô nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Que não tem que irá Peço mais uma dose pros cachaceiros, velho Na de ser feliz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Seu namorado, me busca Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas da bebida das amigas da bolsa Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando E me ligar falando Te amo Me perdoa Você é de namorado, moça Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chama, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por foda é quando você me chama de amor Guilherme Cedeiros, o canal do Apochado Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Guilherme Cedes, o canal do Arrocha Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim, antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Naguisson, o ferim Pra falar de amor Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feita E a outra responde, eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece Outro sussurra, quem sabe Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar O mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Pesado demais Quem não foi sofrível, coloca o capacete O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou, mas não devera Mas são riscos de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alvo E nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três a madruga rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Que nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três a madruga rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo no todo Pra todos os motoristas de aplicativos Que houve um ferinha, aquele abraço Galera dos paredões, estoura o ferinha Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou, mas não devera Mas só risco de solteiros normais Que sai dano se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alvo E nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três a madruga rodado na rua Mas às três a madruga rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três a madruga rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é o meu perigo noturno Tô passando pra te avisar Tá bem pertinho de eu te deixar Cuida logo do que é teu Se não vem outra e fodeu Tu tá brincando demais Cuidado com esse vem e vai Que esse mundo é grandão Se eu me esconder Se eu me esconder tu não me acha não Então me ama Só me ama Só me ama Chama Chama Então me ama Então me ama Então me ama Só me ama Parece injusto pra você Você e ela pensando em você Você e ela pensando em você Você é o meu perigo noturno Você é o meu perigo noturno Você é o meu perigo noturno Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Você é o meu perigo noturno Aqui No meu perigo noturno É o meu perigo noturno É o meu perigo noturno Não me ama Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila, não vacila, vacila, não vacila Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila, não vacila, não vacila, não vacila Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem loa Passar a noite nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem loa Passar a noite nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto